Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a você. Depois dessa polêmica toda envolvendo o processo eleitoral na Assembleia Legislativa, porque o pleno ainda vai apreciar a matéria, né? A tendência é aprovar. A tendência é aprovar. Você começou como presidente da Assembleia, se o Piauí vai recorrer, se não vai recorrer, se vai aceitar, se não vai aceitar, você teve que pular hoje, né? Isso, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós conversamos hoje em um evento da educação com o presidente da Assembleia, Franzé Silva, e a gente destacava na sexta-feira a decisão do ministro Dias Toffoli que anulou uma eleição da Assembleia Legislativa de Tocantins e uma decisão que em vários pontos se assemelha muito ao que ocorreu aqui no Piauí. Como nós trouxemos ainda na sexta-feira, nós ouvimos especialistas que disseram que muito provavelmente a decisão do STF atingirá o estado do Piauí e provavelmente anulará a eleição de Severo Lálio para a presidência da Assembleia em um segundo bienio da legislatura, como a gente já trazia anteriormente. Segundo o ministro Dias Toffoli, que uma decisão monocrática decidiu pela anulação. Segundo o ministro, essa eleição antecipada, que foi feita aqui mais especificamente quanto à de Tocantins, feriria o princípio da contemporaneidade, já que foi feita uma eleição quase que dois anos antes para o início de gestão do Severo. E nós fomos hoje perguntar ao presidente da Assembleia se a Assembleia Legislativa do Piauí vai acatar ou não. E ele confirmou que hoje de manhã os deputados já se reuniram e o clima, Douglas, nos bastidores é de que já se espera uma anulação da eleição do Severo Lálio. Vamos ouvir o que disse o Franzé Silva. Já sentamos hoje de manhã alguns deputados para fazer esse diálogo. Nós vamos acatar o que o Supremo Tribunal Federal decidir. Então houve uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli que entrará em pauta no pleno entre o dia 9 e ao dia 16. Havendo a votação no pleno e se for pela anulação da eleição do segundo bienio em Tocantins, como no Piauí foi uma coisa semelhante, nós iremos, através de um ato da mesa, levar a plenário a anulação da votação que foi realizada para o segundo bienio no Piauí. Então é um caso similar e a Assembleia Legislativa do Piauí não ficará na ilegalidade. Se houver a decisão de anulação em Tocantins, nós iremos anular aqui também no Piauí. Uma nova eleição vai poder ser realizada? Como está essa decisão? Dentro do que foi estabelecido pelo Supremo, ali tem dois vícios de legalidade constitucional. É a questão da votação do segundo bienio e a questão da extemporaneidade. Nós fizemos ali uma votação antecipada e isso o Supremo considera que deve ser corrigido. Então, havendo a anulação, nós iremos fazer a próxima votação e eleição próximo do início da nova legislatura. Então, nós ouvimos o presidente da Assembleia falando sobre a possível anulação da eleição de Severo Eulalho e surgiu a dúvida, então, se a eleição for anulada, como que será o clima para o ano que vem para essa realização de eleição para a Assembleia Legislativa? O acordo entre PT e MDB feito no início deste ano, do ano passado, será cumprido? Foi o que respondeu o Franzé Silva. Não confirmou o acordo entre PT e MDB, mas disse que vai trabalhar por esse entendimento. Vamos ouvir. Tem um ambiente que ocorreu ainda na eleição, na minha eleição, de que o BMDB venha a ter esse direito de comandar a casa no segundo bienio. Vamos continuar com esse diálogo para que haja harmonia no período em que houver eleição, a gente continuar com esse acordo firmado, mas depende de uma harmonia da casa e isso nós vamos trabalhar daqui até a eleição. Tá, seu Cruz, não tem o que discutir, rapaz. Se há desarmonia, é por parte do PT. É. O presidente me desculpe, o presidente Franzé Silva, mas acordo é acordo, não tinha nem... Olha, a resposta do presidente tem que ser assim. Não, tá tudo mantido, vai ter a votação normalmente, o candidato é ser vereolado, a não ser que o MDB queira colocar um outro deputado, mas não, é ser vereolado. Nós vamos votar, como votamos agora, depende de uma harmonia, depende... Olha, isso não é brincadeira não, porque isso vai influenciar qualquer tipo de desavença na reeleição do governador Rafael Fonteles. Já não bastou o exemplo da eleição passada que o governador teve que intervir de última hora para manter o acordo, o governador Rafael Fonteles chegou e disse, ó, acordo é acordo, e tem que ser cumprido. É. Matou uma tela, então, não tem a questão de entendimento, não. Tá posto. É só fazer o mesmo procedimento que foi feito agora, tá? Eleição de parlamento nunca é uma coisa matemática, né, Douglas? Eu acho que, até por isso, o deputado Franzé mostra esse... Não crava, né, que vai ser eleito, mas, pelo que a gente conversou com alguns parlamentares hoje, o clima é esse. O clima é de estabilidade. Não existem elementos que deem sustentação para um possível rompimento. Muita, só um detalhe aí, que é o seguinte, juntando a bancada do PT e do MDB, é a maioria. Isso. É a maioria. 21 deputados. 21 deputados. Então, tá eleito. O presidente tá eleito. Então, como é que vai haver, por exemplo, vai haver problema no MDB? Não, o MDB é o principal interessado. E no PT, quem é que vai votar contra uma determinação do partido e do governador? É. Eu conversava, Douglas, com três interlocutores interessantes nessa conversa. Um deles, o deputado Nerinho, do Partido dos Trabalhadores, que foi um dos que defendia que tivesse o PT uma candidatura para o segundo bienio. Ele não quis gravar, mas está analisando a situação. Outro interlocutor, o deputado, e nós vamos trazer aqui no Política do Dia, o doutor Vinícius, que é de uma ala petista muito ligada a Rafael. E ele foi enfático. Acordo é para ser cumprido. Daqui a pouco a gente vai ouvir. E o terceiro, o principal deles, o governador Rafael Fonteles, disse rapidamente, hoje pela manhã, que eleição de legislativo, quem cuida é o legislativo. Já, de certa forma, passou essa bola para a Assembleia. Mas o clima, Douglas, que eu sinto, conversando com parlamentares, é que hoje, hoje, maio de 2023, não existem elementos suficientes para que seja mudado o entendimento e que outro nome seja eleito que não de Severo Eulalho. Mas eleição de parlamento, como eu disse, são só 30 eleitores. E a gente sabe que o valor desses eleitores que votarão para a presidência pode ter o seu preço modificado para o ano que vem, pode ter o seu entendimento modificado para o ano que vem. Então, eleição de parlamento nunca é uma conta matemática. Mas, hoje, pelo que eu converso com deputados, não existe clima para uma mudança no entendimento para a eleição de outro nome que não seja Severo Eulalho. Uma correção rápida aí. O Tasso falou, vereador, Rafael Fontesão, governador. Porque é informação de mal, eu também me confundo na hora do Jornal Dia Noir, Jornal Dia News. Agora, você falou, no momento não existe nenhum motivo para que não seja cumprido o acordo. Eu vou além. Nem agora e nem que tenha, tem que deixar de ter, porque isso tem conexão direta com 2026. Se fosse algo isolado, que não tivesse conexão nenhuma, tudo bem, mas... E tem um processo, Douglas, direto com 2024 também. E 2024 também. Já que muitos municípios, MDB e PT estarão juntos. Estarão juntos. Como é o caso de Picos. Sim, Picos. Por exemplo. Em outros municípios. Então, tem que ter esse entendimento, porque, caso contrário, o presidente está certo, quer dizer, não precisa nem bater boca, o presidente diz, ó, é um ato da mesa, se submete ao plenário, anula a eleição, quando for no período normal, a gente realiza a eleição e elege o deputado estadual, o Severo Olário. e elege o deputado estadual.